Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Giza Costa da Dica Está visualizando pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigada por clicar nesse vídeo Por me dar a honra da sua presença aqui, tá bom? Obrigada por querer conhecer o meu trabalho E isso é muito importante para mim, tá bom? Então, se sinta especial E hoje, nesse vídeo, gente, eu vou mostrar alguns calçados que eu vou vender por 5 reais 5, né? Assim é 10 Por 5 reais, tá bom, gente? 5 reais apenas Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de tema, fica aqui no canal, tá bom? E eu gravo outros vídeos também, tipo, se eu viajo, eu gravo vlogs, tá? Eu mostro tudo para vocês, gente, eu amo gravar rotina também Gravo um pouco menos, porque o que mais dá visualizações é o vídeo de brechó, tá bom? Mas a gente está sempre variando, de vez em quando eu solto uns teminhas diferentes aí, tá bom, tá, gente? Então, fica aí comigo E hoje eu vou mostrar calçados para vocês Se você é novo, se você é nova na moda sustentável, parabéns por pelo menos querer conhecer Querer saber o que é a moda sustentável O que é isso que as pessoas falam tanto, né? Do reaproveitamento, de passar à frente De ajudar o planeta, de não colocar roupa fora De passar para o próximo, né? Muita coisa que não serve para nós serve para o próximo, né, gente? Claro que tem roupas que não dá para doar Que são muito velhas, muito rasgadas, surradas Então, a gente realmente tem que descartar Mas o que está inteiro, dá para reaproveitar, tá bom? Então, bora lá ver os calçados, gente Eu vou começar com esse aqui Que eu acho ele um sapato bonito Ele é da Usaflex Só está com um pozinho, tá, gente? Ó Ele é um sapato da Usaflex Ele é um tamanho 38, tá? Mas ele não serve 38, gente De jeito nenhum Isso aqui ele serve no máximo um 37, tá? Ó, ele é assim, tipo uma escarpana Bom, ele está branquinho Mas não é sujeiro Ele está novo, tá, gente? Novo A gente percebe aqui no taquinho Que está tudo firme, né? Que às vezes fica parado Ele quebra Mas aqui parece que está bem firme Ó, da Usaflex, tá? Então, se você gosta Dá um plinth aí Eu vou mostrar essa sapatilha Querendo garimpar comigo, gente É lá no arroba Gizacosta da dica, tá? Ou deixa o teu contato aí No vídeo, ó Eu tenho essa sapatilha também Vou vender por R$5,00, gente Número R$34,00, tá? R$34,00 Se você quiser fazer lotezinhos de calçado Também, gente Eu faço, tá? Vou mostrar essa outra sapatilha aqui Invernizada Tá? Lembrando que são roupas usadas, gente De segunda mão Número R$35,00, tá? R$35,00 Ó, uma sapatilha Tá? Vou mostrar essa aqui da Via Mia, gente Nossa, tá bem quente aqui no sul, gente Como é que tá aí na tua cidade? Tá quente? Tá chovendo? Ó Essa da Via Mia Eu acho ela muito bonita Essa sandália Tá? Ela é em couro Então, assim, a R$5,00, tá? Super bom Vale a pena, sabe? Ó Ela tem esse saltinho Mais grossinho Anabella Tá? Muito bonita Eu adoro cheirinho de couro, gente Ela é um R$35,00, gente Essa aqui R$35,00, tá? Ó Eu vou mostrar essa sapatilha aqui também Pra vocês, ó Sapatilha Tá? Da Moleca Se vocês gostam de sapatilhas assim Até porque dia a dia, né, gente? A gente trabalha R$37,00 Onde é tanto calçado Surra os calçados, né? Então, eu acho que vale a pena R$5,00 também Tá super barato O próximo que eu vou mostrar É essa rasteirinha Da Carrano Tem pó nos calçados, gente Tô começando a dar renite Tô começando a espirrar Ó Essa aqui Da Carrano Tá? Que é uma marca boa aí de calçado Ela é um R$37,00, tá, gente? R$37,00 Tem essas correntes, ó R$5,00, tá? Já aproveita Já compra vários parzinhos aí Que eu te envio, tá bom? Chega direto na tua casa No conforto do teu lar Tem essa sapatilha aqui também Essa rasteirinha, né? Ó Rasteirinha Ela tem essas pedras Ela é R$37,00, tá? Da Arezzo Também R$37,00 Da Arezzo Ó Já pega vários parzinhos R$37,00 aí Já te envio Ó Tá? Bem bonitinho Tem esse sapato amarelo Aqui também, gente Ó R$35,00, tá? O número dele Sapato amarelo, ó Tem essa ponta dourada Olha o valor que ele custava, gente R$79,90 Ele é da Santino, tá? Ó Bem bonito, né? R$5,00, gente R$5,00, tá bom, meu povo? R$5,00 A próxima eu vou te mostrar Essa Anabella aqui Nossa, gente Tá muito quente Pera aí Peguei uma toalhinha Pra limpar meu rosto, gente Ó R$5,00 Ela tá descascando por dentro, gente Mas tu pode terminar de descascar Agora que eu tô vendo aqui, ó Sai um pedaço Ó Tá? Sei Né? R$5,00 Pra uso próprio De repente você pode reformar Pintar ali E usar de boa, né? R$5,00 da Ramarim Ah, o número dela, gente R$38,00, tá? Mas eu acho que ela R$38,00 Caiu Deixa no chão A próxima eu vou mostrar Essa sapatilha 37 Tá? Sapatilha 37 Azul Marinho Ó 37 Número dela, tá, gente? Tô olhando pro lugar errado R$1,00 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 Ó, tá? Fivelinha Bem bonitinha Vou mostrar essa aqui Ai, gente Por isso que eu não gosto De soltar cabelo, sabe? Se vocês repararem nos vídeos, gente Eu tô sempre de cabelo preso Porque assim, ó Eu fico agoniada De cabelo solto, sabe? Nossa É muito quente Tá muito calor aqui no sul Então Eu prefiro cabelo amarrado, gente Depois que secar Já era, minha filha Bota um cocão aqui Já era E nem maquiagem, ó Eu tô sem maquiagem E eu tô suando, gente Ó Essa aqui Uma sandalinha Dará marim Por apenas R$5 R$5,00 Só aqui No Bazar da Giza Costa da Dica Compre Use E arrase Neste verão Olha, gente Começa a vender roupa assim, gente O que vocês acham? Tipo, locutor R$35,00 O número dela, tá? Bem bonitinha, gente Eu acho uma graça Essa sandalinha no pé Então Imagina A pessoa já tem um pezinho pequeno Já é bonito o pé pequeno Aí ela coloca uma sandalinha dessa Um vestidinho Um shortinho Uma calçadinha, gente Fica ótima R$5,00 Uma anabela Uma anabela por apenas R$5,00 Tá bom, meninas? Essa aqui é de couro Ó Essa aqui só tem que passar aquela pasta Marrom, né? De calçado E ela é da Arezzo, tá? R$5,00 Número 34 R$5,00 R$5,00 Principalmente fazer uns look Ele é da Adidas Ele é da Adidas Então tu pode fazer um look Bem bacana aí E ele é um tamanho R$37,00 Eu acho, gente É, eu acho que ele é um R$37,00 R$38,00, tá? Ó Tenizinho Bem bonitinho R$5,00 Tá bom? Eu vou mostrar esse dourado, gente Apesar de ser dourado, né? Apesar das pessoas remeterem muito Ao ano novo, né? Aquelas coisas à noite Mas dá pra fazer um look, gente Se tu sabe compor aí Um look dourado Durante o dia, né? Ó Ele tem esse saltinho Grossinho Bem bacana, ó Deve ser confortável Tá? E ele tá novo Praticamente Ó Que marca ele é aqui, gente? Deixa eu ver Não sei traduzir, gente Ele é um R$36,00, tá? R$36,00 R$5,00 Apenas R$5,00 Vou mostrar mais o que? Vou mostrar essa sapatilha Aqui, gente Ela tá só sem uma palmilha, tá? Essa aqui É uma sapatilha dourada Ela é R$38,00 Na verdade O tamanho dela é R$40,00 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 Mas ela não serve R$40,00 Ela serve um pé R$38,00 Magro, tá? Porque o calço R$38,00 Eu experimentei E ela não ficou confortável Então ela cabe um R$38,00 Pé magro, tá? Se você tem o pé gordinho Igual o meu Como dizem Pé de pobre Né? Não serve Tá bom? Ó Então ela cabe um R$38,00 Pé magrinho, tá? Ó Eu sei porque eu já experimentei ela Tá bom, gente? Por isso que eu tô falando Por propriedades Deixa eu mostrar pra vocês Esse calçado, gente Sério Eu comprei esse trem aqui Ó, acho que pra enfeitar, tá? Porque ele é da Melissa, tá? Ó Da Melissa Só que falta o taquinho aqui Ele é assim Não sei Se alguém quiser, né? Por acaso aí Comprar por R$5,00 Eu envio, tá? Mas eu não sei Gente, eu comprei só pra enfeite Só porque era da Melissa mesmo Só pra ter alguma coisa da Melissa Porque eu sou dessa E eu achei ele diferente, ó Quer comprar? Eu te vendo, tá? Te vendo Já fizemos um lote aí Deixa eu te mostrar outro Que eu vou vender Esse aqui, meu povo É uma raridade Raridade Tamanho 42 Será que eu acho uma mulher Nesse YouTube Que tá visualizando E que veste calça 42 Gente Não sei, não Mas ela é bonita Ó Mas você usa 40 Provavelmente ele sirva, tá? Eu acho ela bonita, ó E animal print Olha Toda na Na Esse aqui é Que que é meu Esse aqui, gente Tecido de Zebra É animal print, né? Não vou querer adivinhar o bicho que é, ó É dessa marca Parece ser bem confortável, tá? Então se você gostou Ela pode ser sua Por apenas Cinco reais Cinco reais Vou mostrar mais uma Que eu vou vender por cinco reais Agora eu dei a louca Deu a louca Ó Vou vender tudo baratinho pra vocês Já era barato Vai ficar mais barato ainda Ó Cravo e canela Tá? Dourado Botinha Usar No inverno Inverno, né? Botinha Você vai pagar cinco reais, gente Cinco reais Vai ficar com o pé bem quentinho no inverno Eu gosto desse detalhe que ela tem aqui, ó Se ela fosse uma preta, né? Ó Mas ela é dourada Se você gosta dessa cor Se você não tem problema Se você pode, sabe? Monta look Cravo e canela Marca boa, né? Qualidade Tá super inteirinha, ó Por cinco reais Nossa Tá muito barato Número trinta e seis Tá bom? Então esse vai ser os calçados A cinco Cinco reais Tá bom, gente? Se você gostou de algum Dá flint aí Fala Giu, quero tal sandália Eu quero tal Sapatilha Que eu te envio Tá bom? Mostrei só sapatinhos bons aí Pra vocês Então é isso aí, gente Deixa muito like nesse vídeo Tá bom? Eu conto com o teu like, gente Uma coisa bem importante Assiste o comercial, gente Que daí eu ganho um pouquinho mais Isso estimula muito a gente Tá bom? E também porque daí eu tenho mais dinheiro Pra garimpar e mostrar pra vocês, né? Isso é muito importante Então lembrando, gente Que os bazares estão de férias Por isso que eu tô mais devagar Quando os bazares abrirem Meu amor Eu vou ser a primeira a tá lá Pra garimpar Porque eu tô assim, ó Com as mãozinhas coçando Pra fazer aqueles garipos Que eu fazia Ah! Do Dalina Ai, meu Deus do céu Tô bem louca E vamos trazer a Gigi de novo Pro canal, né, gente? Que a Gigi tá bem de férias, né? Tá bem Tá ali, ó Só me olhando, né? Mas então é isso aí, gente Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo